Se você faz a sua parte, você tem o direito de cobrar a parte de Deus. E Ele sabe disso. Ele sabe disso. Amém? Porque Deus trabalha com a palavra. Ele não pode enganar, Ele não pode iludir, Ele não pode mentir. Ele não pode falhar. Amém, pessoal? É nessa fé que eu vou abençoar vocês, em nome de Jesus. Amém? Agora, preste atenção. Não pense jamais, em tempo algum, que você é dizimista, você é ofertante, que agora você vai ficar sentado esperando que Deus faça chover dinheiro na sua horta. Não vai acontecer nunca. Sabe como é que Deus trabalha? Sabe? Ele nos dá a fé. Não dá? Ele nos dá a fé. Mas, além da fé, Ele inspira ideias. Uma ideia revoluciona o mundo. Sim ou não? O mundo é feito de ideias. Então, você tem uma ideia, uma inspiração, que vem do nada. Poxa, você é fiel e tal. Vem uma inspiração. Poxa, eu podia fazer isso e ganhar dinheiro com isso. Aquilo foi Deus falando com você. Aí você tem certeza? Não fala para ninguém, não. Não conte para ninguém, não. Não conte para Dona Maria, a outra, não, que ela vai jogar cal na sua fé. Vai e faça aquilo que você tem, que você recebeu. Deus vai contigo. Amém? Essa inspiração é uma certeza quando ela vem de Deus. Coloque-a em prática e você vai ver o resultado. Amém? Coloque-a em prática. E preste atenção. Não pense assim, ah, mas eu já não tenho idade. Quem disse? Está escrito lá que quando o Espírito Santo vem, ele faz com que os jovens tenham visões e os velhos tenham sonhos. Mas não é sonho de dormir, não, porque velho não precisa ter o Espírito Santo para sonhar. É ou não é? É sonho de realização ou realizações. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Então, não se limite, porque quando você tem fé, tudo é possível.